Empinadinha Eu sou o seu João, você minha Mariazinha Faz um quadradinho pro peito e você empinadinha Eu sou o seu João, você minha Mariazinha Faz um quadradinho pro peito e você empinadinha Agora se prepara que Maria vai fazer Empinadinha Agora se prepara que Maria vai fazer Epilagia, 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 epilagia